E um francês, Cyril Gane, que vinha de derrota para John Jones na disputa de cinturão peso pesado no UFC, acaba de derrotar de maneira humilhante o modavo Segui Spivak. Simplesmente não teve competição. O Gane, ex-campeão interino da categoria, dominou do primeiro ao último segundo, nocauteando no segundo round, onde chegou a estar 25 golpes no corpo a um. É isso mesmo. Tamanha foi a humilhação. E é difícil encontrar um peso pesado que se movimente como o Gane. Acredito até que pensando rápido aqui, nunca existiu um peso pesado que se movimenta tão bem, com tanta leveza e tanta habilidade quanto o francês, pelo menos na luta em pé. E ele trouxe para a mesa hoje uma defesa de queda muito boa. Coisa que ele não teve nas duas últimas rodadas contra Francis Ngannou e John Jones. Muita gente pode pensar, ah, mas o Spivak não é o John Jones. Porém, o Ngannou também não tem um grande wrestling e conseguiu aplicar quedas no Gane com muita facilidade. E hoje ele negou todas as tentativas, mostrou evolução no setor e em pé, como sempre, é o melhor da categoria, um dos melhores da história nesse quesito. Agora ele está muito próximo de uma nova disputa de título. Diria que com mais duas vitórias ele estaria na cara do gol. Agora eu quero saber de você qual a sua opinião. Você pensa como eu, que o Silvio Gannou teve uma apresentação de gala essa noite no UFC contra o Spivak ou eu estou exagerando? E quanto a uma nova disputa de título, o que vocês acham? Precisa de mais duas ou ainda mais vitórias para chegar lá? Não deixe de opinar embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri